Chegou a hora da sua participação aqui no SP Record, é o quadro Você no SP. A primeira imagem de hoje é da cachorrinha Zafira, que arranjou um jeito de espantar o calorão. Olha ela aí, aproveitando a piscina. Tem até boia especial pra ela. O difícil é tirar a Zafira da água. A Roberta é a tutora da cachorrinha. Elas moram no bairro Alexandre Balbo, em Ribeirão Preto. A canteira tá se refrescando. Agora, olha só o sossego da Alana e do Billy. Eles estão na praia de Maranduba. A areia virou uma cama bem fresquinha. Quem compartilhou essa imagem com a gente foi o Adriano. Ele está na praia, mas mora em Franca. E agora tem a cantoria do Nino. A calopsita não perde a oportunidade de fazer um show. A Claudete de Franca registrou e mandou pra gente. Vamos ouvir. E a última participação de hoje veio de Batatais. A Niura foi em um salão de beleza e encontrou um pé de amora carregadinho de frutas. Essa época é bem especial pra quem gosta dessa fruta, da amora, porque a colheita vai de setembro a novembro. Participe você também do Você no SP. Mande o seu vídeo pro WhatsApp da Record TV, no número 16993054405, dizendo o seu nome, o nome de quem aparece no vídeo e o nome da cidade onde você mora. Pra você rever essas participações e compartilhar com os amigos, é só acessar o site da Record TV Interior SP.